Surpreendeu os próprios alunos, colegas dos alunos com deficiência, que eu acho que eles imaginam o que é que o aluno com deficiência vai fazer na oficina de cinema. E aí a gente viu que os meninos tiveram a oportunidade de manusear instrumentos, inclusive instrumentos como câmera, que a gente imagina que a pessoa com deficiência não vai manusear ou não vai participar dessas atividades. As oficinas foram inclusivas e trouxe essa oportunidade para os alunos terem contato com esse universo novo, que é do cinema. O cinema pode ser tanto uma história real quanto uma história fantasiada criada por alguém. Terror, comédia, ação. O cinema é a expressão artística em que falamos sobre o conflito da vida e sobre coisas boas e ruins. O cinema é a expressão artística em que falamos sobre o conflito da vida O que é isso?